Deputado Kim Cataguilha, eu prefiro entender que o senhor não tenha lido o projeto, eu prefiro ter esse entendimento, porque o que o senhor fala não é verdade. O projeto aqui fala, artigo 1º, gostaria que o senhor acompanhasse na leitura, os órgãos públicos federais da administração direta e as entidades da administração indireta federal, no exercício de suas competências e para utilização de serviços postais não exclusivos, definidos no decreto-lei nº 509, barra 69 e na lei 6.538, barra 78, devem preferencialmente, aqui em nenhum momento trabalha a palavra da obrigatoriedade, em nenhum momento se fala isso, então eu prefiro ver que o senhor talvez tenha sido induzido a usar essa palavra obrigatório, e tem uma diferença muito grande entre preferencialmente e obrigatório, e aqui nós só estamos falando de uma questão de dar preferência para que a União possa comprar esses serviços do correio, o que isso tem de mais? Isso não é reserva de mercado, ninguém está obrigando, Então, senhor presidente, é regimental o pedido de vista, mas entendo que aqui essa matéria que está sendo pautada, ela não está tratando nesse momento da questão da privatização, e deixar claro, sou totalmente ao contrário da privatização, mas aqui o correio está trabalhando, que os órgãos do governo possam preferencialmente, se assim for, de poder comprar os seus serviços. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, direito de resposta, me foi atribuída a falsa opinião. Deputado Mauro Nazif, com todo respeito a vossa excelência, e agora, falando sinceramente, vossa excelência entende o conceito jurídico de preferência no Código Civil? O conceito de preferência no Código Civil é oferecer inicialmente a determinado comprador, e caso aquele comprador ou aquele fornecedor não queira, daí passar para outro. Como tratamos de direito público e não de direito privado, tudo que está previsto na legislação é o limite de atuação do poder público, ou seja, tudo aquilo que não é permitido é proibido, ao contrário do direito privado, que tudo aquilo que não é proibido é permitido. A partir do momento que um dispositivo legal prevê a seguinte expressão, devem preferencialmente, deve, ele cria uma obrigação para o poder público, preferencialmente, ele faz remissão ao conceito de preferência do Código Civil, e portanto, sim, é reserva de mercado e é monopólio. Eu compreendo se V. Exª, apesar de ter lido o texto, não tem conhecimento jurídico em relação ao que significa o direito de preferência ou não significa o direito de preferência. Mas isso não significa que eu não lia o texto. Isso eu não aceito. Dizer que eu discursei sobre um texto ou que eu votei um texto sem entender o que eu estou votando, isso eu não faço e isso eu repudio veementemente aqui dentro dessa casa. Respeito V. Exª, V. Exª pode ter lido e pode não ter entendido por não ter formação jurídica. Mas o que está previsto no texto da lei é o direito de preferência previsto no Código Civil que sim, cria reserva de mercado, porque é da mesma maneira como, por exemplo, num leilão ou numa alienação fiduciária, quando eu perco o meu bem, eu tenho a preferência de obtê-lo e só daí o Estado pode oferecê-lo para outros adquirentes. Isso é reserva de mercado, deputado. O pessoal já está vendo a pré-estreia do filme do Movimento Brasil Livre que a gente tem imagens exclusivas dos bastidores do MBL, você vai conhecer cada um que está aí dentro do Movimento Brasil Livre, quem está na frente, quem está por trás, quem está do lado, quem está na diagonal e também do Impeachment. Todas as reuniões, Michel Temer, Eduardo Cunha, todos os atores envolvidos, você vai saber exatamente o que aconteceu.